Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti Você quer ver paisagens da Irlanda, quer ver uma vida real na Irlanda Como uma família vive na Irlanda legalmente, tudo direitinho Segue lá, vou deixar o link na bio pra vocês conhecerem o canal deles Verem os vídeos, tem o pôr do sol, tem a Ketley que é filhinha deles brincando É um canal assim, leve, bacana, trazendo coisas positivas pra vocês Então vamos lá Gente, primeiramente é um prazer ter vocês aqui Pra vocês que não sabem, eles são meus amigos pessoais Foram pessoas importantíssimas aqui na minha caminhada na Irlanda Sem eles tudo teria sido diferente, mas isso é um assunto pra outro vídeo E a gente vai falar sobre a vida na Irlanda Muita gente pergunta como é a vida na Irlanda Como os brasileiros vivem na Irlanda legalmente, trabalhando, estudando, morando Então nada melhor do que eles, que já conhecem bem Já passaram por várias situações Pra falar um pouquinho pra gente E também no canal deles, sempre vai ter vídeo, né Contando um pouquinho da vida, mostrando como é o dia a dia Pra vocês conhecerem Gente, como a Irlanda surgiu pra vocês? Quem veio primeiro? Como é que foi? Acordei um dia e fui pra Irlanda? Não, né? Conta pra gente Então, surgiu através de um colega meu, no Brasil Que tava falando que ia vir pra cá, né Pra trabalho Perguntei pra ele como é que foi a possibilidade A sua cidade no Brasil é? Em Palmeiras de Goiás, que eu morava Palmeiras de Goiás Tem muita gente de Goiás aqui Aí ele me passou o contrato da mulher, né Eu conversei com ela Ela me direcionou pra outro departamento Aí foi até aí que... Pra te contratar e a gente trazer com o emprego certo e tudo legalmente, né? Sim, sim Entendi Porque você trabalha em frigorífico, já era a sua área antes do Brasil, né? Sim, sim Eu vou tentar falar sempre alto pra poder... Vai criar a sua obra ali agora, é sempre assim Eu vou até deixar essa parte em preto e branco, se eu conseguir, porque fica divertido Então vamos lá E aí você veio, gostou, era o que você esperava ou não era? Depois trouxe sua esposa, sua filha, como é que foi isso? Então, no começo foi bem difícil pra mim Bem difícil demais da conta Que é adaptação? Sim Eu cheguei aqui dentro de uma semana só chorando, só da família Imagina Aí querendo ir embora, indo foi, aí minha esposa conversou comigo direitinho Eu falei, então, é que eu tô aqui Era a primeira vez distante da família? Sim, primeira vez Primeira vez aí, tô aqui, até hoje, né? Mas aí você ficou um tempo e ela veio depois, como é que foi isso? Sim, ela veio depois É... Aí depois você resolveu vir, como é que foi isso? Eu acho que é a mesma coisa, né? Você é uma idade muito grande e você... É, começou da neném, né? Ele saiu... Ela tinha o quê? Quanto tempo? A gente tinha uns 10 meses Ela já foi crescendo, foi começando a andar Aí eu morava com meu irmão, ela começou a chamar de pai Aí me doeu Você imagina Aí a gente foi e combinou Não, aí não vai passar de 6 meses Com 6 meses você vem Eu já vou dar tudo pronto Casa alugada É, tem toda uma estrutura, né? Pra vocês chegarem Sim Aí eu peguei e vim Graças a Deus estamos até hoje É esse mês de maio Quanto tempo já? Um ano Um ano, né? Passa rapidinho, né? Bem rápido E assim, a minha próxima pergunta seria essa Quanto tempo vocês estão aqui? Vocês já falaram Qual a maior diferença daqui pro Brasil? Assim, que vocês falam assim Eu não iria embora Não sei, vocês têm vontade de ir embora pro Brasil? Não Não Eu já estive Mas hoje passou Mas é saudade da família É, esse é o principal ponto Eu acho que pra todo mundo Assim, né? Agora, o que vocês olham assim Falam Eu não iria embora porque aqui Isso aqui é muito melhor do que no Brasil Assim, a convivência aqui é muito ótima Pra conviver Pra ter a educação dos nossos filhos Nossos filhos, né? Sim, sim Pra criar filhos é uma segurança, né? Saúde, né? Tem mais oportunidade também As coisas aqui, isso não é bem fácil Por causa do idioma Aí, mas A gente releva essas coisas, né? Mas as coisas tudo ótimo de viver De morar É pra tudo É, um lugar seguro, né? Você anda na rua, não tem medo, né? Pra sua filha sair e brincar Eu acho que isso também é uma coisa que pesa muito, né? É E o frio? O frio é um problema? Já foi um problema? Foi Já foi E tá sendo um pouquinho só Tá acostumado Sim Porque, geralmente Em todos os tempos, aquilo é mudando A gente não tá esperando, né? Muda totalmente É, o tempo aqui é bem louco, gente Vocês não tem noção Tá chovendo, daqui a pouco abre o sol Daqui a pouco tem uma coisa Daqui a pouco cai neve É um negócio bem complicado Aí, agora Com essa mudança de tempo agora Que deu um pouquinho A gente Mesmo com calor, assim Com esse solzinho A gente sente frio ainda Eu já tô até acostumando já Eu acho que é muito assim, né? Cada pessoa tem um sistema, né? Eu também Eu sou carioca Então, calorzão Às vezes eu Eu tô até achando que eu tô bem acostumado Pra três meses De tipo, às vezes tá 11 graus Você nem sente, assim Mas Sente frio no pé No nariz Algumas coisas assim, né? E fala pra gente agora um pouquinho Do canal de vocês Como surgiu a ideia de fazer o canal? O que vocês querem mostrar? Trazer pras pessoas? Fala um pouquinho pra eles Pra eles poderem entrar lá E conhecer o canal de vocês Então, aí A respeito do canal A gente foi vendo, né? Uhum Vendo as pessoas aqui de Dumbly Mãe e Dumbly Tem muita gente, né? Sim Então, muito material Pessoas que postam lá Eu acho que é bem interessante Porque não tem aquela coisa caótica Da cidade grande, né? Como por exemplo, Dumbly Tá tudo sempre cheio e tal Não agora que a gente tá na quarentena Agora, essa semana A gente tá gravando esse vídeo aqui Mais ou menos um mês antes De ele entrar no ar Porque tem outros vídeos já na frente Mas a gente tá numa reabertura leve E parcial da Irlanda Em relação à quarentena Que a gente nem sabe Se vai dar certo ou não Porque como outros países Já começaram a abrir E tiveram um problema Então, a gente não sabe Como é que vai ser a vida daqui pra frente, né? A gente tá nas mãos de Deus aí Tá dependendo de como vai ficar Essa coisa desse vírus Tomara que acabe logo Mas quando acabar Tem essa possibilidade de viajar Que eu quero muito fazer também Comprar um carro Você pegar Final de semana com a família Viajar, curtir Então, vocês também tiveram essa ideia De mostrar um pouco Tem muito pouco material de Dendera No YouTube Eu fui pesquisar Acho que tem uns dois vídeos só Tem um vlog do nosso canal Quem não assistiu Vou colocar o link na bio também E também tem um vlog de Dublin Também pra vocês assistirem Mostrar um pouquinho da cidade Na vida de vocês, né? O interessante daqui Melhor de tudo daqui É porque o trabalho é perto Muito bom Acabou eu tô em casa Terça correria de ficar Aí você trabalha no frigorífico Você não precisa Você tem a possibilidade De chegar em casa relativamente cedo, né? Sim Não é como quem trabalha em um restaurante Que aí perde o final de semana e tal E você acaba que tem o final de semana Pra vocês poderem se curtir, né? Passear com a filhota E conhecer a cidade, né? É verdade E assim, Dublin Vocês costumam muito? Gostam? Ou preferem a calma daqui? Então Com essa quarentena agora, né? Foi fechado Mas no final de semana a gente tava lá É, e é sempre Sim No final de semana a gente ia passear Tanto lá Em outras cidades bem próximas daqui A gente gosta de andar Ah, é bom Então assim, em uma hora que eu andei lá Eu falei Eu quero morar aqui E eu quero conhecer as outras cidades também E a gente vai fazer vários vídeos juntos, gente A gente tá até morando juntos Vocês terem noção Então a gente vai viajar juntos Vai fazer vídeos juntos Vai dividir aqui nesse canal No canal dele A gente vai fazer muita coisa pra vocês A gente quer falar mais alguma coisa? Pede pra pessoa se inscrever no seu canal Se inscreve no nosso canal E deixa o like Deixa o like aqui também Toca no sininho lá Ativa, né? Ativa o sininho Pra receber as notificações Que é muito importante também E é isso aí, gente Acompanha um pouquinho da Irlanda com a gente E com eles Aos poucos os vídeos vão surgindo É que o canal é novo E aí a gente tá começando agora também E aí tem algumas falhazinhas Mas vocês vão perdoando a gente Ah, normal Inclusive também queria Já que ela falou isso Eu quero falar também Aqui no canal A gente, às vezes A qualidade está ficando tão boa Porque eu tô fazendo tudo Sem equipamento Sem equipe Sem produção Tudo no celular Editando no celular Eu gravo e edito Às vezes eu edito em HD Mas quando eu vou passar pro YouTube Tem que botar uma qualidade baixa Senão o celular não deixa Então por isso que às vezes Os vídeos Tem uma qualidade Um pouquinho diferente Do que tava antes A gente tinha uma produção no Brasil Tinha equipe pra fazer Tudo Então era outra coisa Mas continua sendo feito Com muito carinho E muito amor pra vocês Então, gente Se inscreve no canal Adorei ter vocês aqui com a gente Obrigada Até o próximo vídeo Até semana que vem Beijo Tchau Tchau Tchau